Agora me fala uma coisa, porque você, o que eu gostei em você, eu gosto, a linda, a Zoe, ela vem com, ela tá fashion, ela tá muito fashion, eu gosto disso. Gente, olha, é que eu só uso roupa preta, aí agora no programa que eu faço, né, eu tô usando cores mais vivas. Trazer alegria, né, trazer essa coisa toda. O Paulo Matias, que apresenta o Morning, ele é meu personal, ele é muito bom com essa questão aí. Aliás, o programa é muito legal. E aí, aí ela fala, Zoe, não, você tem que usar cores mais vivas, preto, preto, te apaga. Aí eu tô seguindo a dica dele e... E tá ótimo, parabéns pra ele. Gostei, gente. Perfeito. Gostei desse pink. Você é uma mulher que eu vejo que você tem atitude, é autêntica, você tem opiniões e você é uma mulher grande. Inclusive, eu queria que você comentasse o que aconteceu do Emílio. Eu soube que aconteceu, né, teve um fato que o Emílio te ajudou muito. Comenta pra gente isso, eu acho bacana, porque você é uma mulher de referência, você é uma mulher que tem, sabe, daqui a pouco você já é referência e você vai ser um grande símbolo na minha visão. Olha, eu falo que minha missão de vida, eu sou uma pessoa que crê muito em Deus, sabe? Eu até tenho uma tatuagem aqui de fé. E eu falo que minha missão de vida é alertar as pessoas sobre o comunismo. Porque várias vezes eu tentei me afastar disso pra cuidar da minha vida, da faculdade, mas sempre eu sou puxada. Em 2018 eu tava super bombada, em 2019 eu me apaguei, parei de gravar vídeos e em 2020 fui puxada de novo. E aí agora em 2021 com todas as coisas sobre Cuba, né, a desinformação, Lula falando que era por causa do embargo, a manifestação, o MST defendendo a ditadura. E eu lá, uma voz, né, na mídia, falando a verdade sobre o meu país. Então é uma coisa que eu acho que Deus me colocou realmente pra, nessa missão, sabe? Senão eu acho que eu estaria nos Estados Unidos. E eu vim pro Brasil, muita gente fala, nossa, o que você tá fazendo no Brasil, né? Então eu tinha um sonho muito grande, eu sempre gostei muito de comunicação, de trabalhar na Jovem Pan. Jovem Pan, tem vários veículos, e eu sempre quis Jovem Pan. Não sei porquê, eu simplesmente tenho fitização. E aí, começo desse ano, o Emílio me chamou pra participar do programa. E eu fui, ele me achou na internet, falou que eu vi um vídeo meu, gostou e me chamou. O Emílio assiste tudo, o Emílio tá sempre ligado em tudo. Ele fica sabendo de tudo, não sei como é o Emílio, você não tem rede social, como é que você fica sabendo? De tudo. E aí, ele me chamou, participei do programa numa sexta. Aí, na sexta, quando acabou o programa, ele falou, volta na segunda. Aí eu, tá bom, volto. Aí, na segunda, eu participei de novo. Foi em janeiro, fevereiro, isso. Aí, não voltei mais lá. Deu julho, que aconteceu tudo, toda aquela questão de Cuba. Me ligam, uma hora antes. Você pode participar agora do programa? Eu falei, nossa, mas tá faltando uma hora, não tem como eu me arrumar. Aí eu pensei, falei, não, quer saber? Eu vou. E foi a primeira emissora pra que eu dei entrevista. Todo mundo me ligando, todo mundo querendo saber sobre Cuba, pra entrevista e tal. E foi a primeira que eu falei, não, eu vou dar entrevista pra eles. E eu fui. Eu tava almoçando lá, no bar da Dirce, que é onde o pessoal do programa se reúne. E passa o tutinha. E o Emílio fala, ó, contrata essa menina aqui, ela é muito boa. Aí o tutinha, é, mas eu vou colocar onde e tal, tem o que pensar. E aí, ok, né? Eu peguei, que eu tava bombada nessa época, minha amiga, num jantar lá, um casal de amigos. Falou pra mim, Soe, você tem que mandar mensagem pra esse cara. Você não pode perder essa oportunidade. E eu, imagina, não vou mandar mensagem. Não, pro tutinha. É, porque o Emílio, ele já tava tentando. Ele sempre falava de mim pro tutinha e tal. Ele fala que ele é muito, ele é bom olheiro. O Emílio fala nos corredores. Eu gosto muito de beijo pro Emílio, eu gosto muito do Emílio. Ele tem feeling. E aí, eu falei, não, eu não vou incomodar o tutinha mandando mensagem. Minha amiga falou, não, perdi essa oportunidade. Não volta. Vai atrás. E aí, o namorado dela conseguiu contar todo o tutinha nessa noite. Escreveu, me ajudou a escrever uma mensagem e eu mandei pro tutinha. Aí, no dia seguinte, ele me responde, todo educado. E eu falo, ah, ele me respondeu por educação. Ele falou, ah, vamos pensar em alguma coisa. Não deu um mês. O cara me liga. Você pode vir aqui amanhã? Eu tava lá em Brasília, cuidando de uma amiga que tinha passado por uma cirurgia no pé. Aí, eu falei, olha, tô com uma parente que quebrou o pé, não consegui ir agora. Só semana que vem. Não ia deixar minha amiga na mão, né? Minha melhor amiga. E aí, ele falou, ok, pode ser semana que vem. Todo mundo. Você é louca. Meu, a Jovem Pan querendo conversar com você e você deixando pra semana que vem. Mas, ok, controlei a ansiedade. Vim pra São Paulo na outra semana. Conversei com o tutinha e ele falou, olha, é pro morning show. Como comentarista, pizza. Ele fala que é o morning esquerda muito. Ele tá esquerdando muito pra esse programa. E aí, eu falei, claro, lógico. E entrei na Jovem Pan, assim. Mas a primeira pessoa que me deu a oportunidade de dar uma entrevista lá na Jovem Pan foi Emílio. Ele é uma pessoa muito incrível. Ele parece meio durão, né? Ao vivo e tal. Mas o Emílio é uma das pessoas mais sinceras e verdadeiras que eu conheço. Eu conheço bem o Emílio. Principalmente nesse e-mail, que é muito complicado. É, eu conheço muito bem. De ego e tal. Cara, ele é tão... Ele é uma... Ele é muito grande no Brasil. Muito, muito. Na minha opinião, é o maior comunicador. E quem fala com ele e tal, vê a pessoa humilde que ele é. Zero ego. Ele não se acha. Ele não acha que é o bambambam, que é o melhor da rádio. Nada. E ele é uma pessoa sensacional. Eu tenho muito o que aprender com ele. E eu tenho 22 anos. Você pega nele, porque ele é muito inteligente. Exatamente. E é uma pessoa muito especial, o Emílio. Ele é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e um grande respeito.